Olá, sombras e gueixas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês são de boa, vocês são tranquilos? Então tá tudo bem, primeiro recado, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso geralmente quando vai ter vídeo sem votação, e nesse caso eu estou fazendo vídeo devido ao pedido de um inscrito que eu demorei pra atendê-lo, eu peço perdão, por favor. E segundo recado, eu vou deixar tanto aqui no card quanto no Insta vídeos relacionados a artistas marciais ou artes marciais em geral, beleza? Mas sem enrolação, vamos pro vídeo que hoje eu vou falar sobre James In Lee. Mas quem que é James In Lee? O que foi que ele fez? Enfim, quem que foi esse cara? Bem, James In Lee, ele nasceu no dia 30 de janeiro de 1920 e morreu no dia 30 de dezembro de 1972. E vocês devem estar pensando, tá, beleza, ele nasceu onde? Em Pequim, Foshan, Hong Kong, Taiwan? Aí que eu surpreendo vocês, meus amigos, pois ele não era chinês, pois não é, como eu posso dizer, não na certidão de nascimento, porque ele nasceu em Oakland, no estado da Califórnia, mas precisamente nos Estados Unidos. Então, por mais que seus pais fossem chineses, no cartório, ele é registrado como americano, então podemos assim dizer que ele é sino-americano. Pois é, que confusão logo no começo do vídeo. E James, desde criança, ele sempre demonstrou interesse pelas coisas, ele sempre demonstrou interesse pela caligrafia, ele sempre demonstrou interesse pela arte, arte no sentido de pintura e poesia, essas coisas. Mas o foco dele mesmo, quando criança, sempre foi o esporte, ele sempre foi um garoto muito agitado e com muita energia, então ele sempre teve essa tendência. E quando ele chegou na adolescência, ele começou a fazer ginástica acrobática e eletrofilismo, e aos 18 anos ele começou a fazer, de fato, parte da equipe de Oakland, onde ele acabou ganhando dois campeonatos na divisão de peso leve, já que ele pesava 60 quilos. Ele acabou ganhando dois campeonatos, um em 1938 e outro em 1939. E depois desse ano, ele acabou arrumando um emprego como soldador, só que, digamos que ele não foi um soldador comum. Ele foi trabalhar direto na base dos Estados Unidos, só que em vez de trabalhar em alguma base nos Estados Unidos em si, ele foi mais precisamente para Pearl Harbor, lá no Havaí. Pois é, meus amigos, pois é, você já sabe o que vem depois, né? Mas calma, segura aí. E durante esse tempo que ele estava no Havaí treinando, trabalhando como soldador, ele acabou tendo contato com duas artes marciais, essas que foram o judô e o pugilismo, né? O boxe. E ele acabou treinando as duas. Só que o boxe, ele acabou se empenhando um pouquinho mais, né? Já que ele começou a fazer aquelas famosas lutas de rua, né? Aqueles campeonatos de rua, aquelas lutas de rua. E até mesmo a campeonatos amadores, isso já com as regras, pela área. Só que quando teve o ataque em Pearl Harbor, ele foi alistado? Não, calma. Ele voltou para Oakland para ser um soldador lá. Ele não queria perder o emprego e tal. Mas depois ele acabou sendo chamado para o exército, como vocês estão vendo aí, a farda dele. Só que em vez de fazer uma frente na Europa, como a maioria dos americanos, talvez por ele ser asiático ou descendência asiática, ele acabou indo fazer a frente no Pacífico, mais precisamente nas Filipinas, onde ele até estava tendo um certo destaque, mas nada fora do comum. Só que ele teve que ser retirado de campo, porque ele acabou pegando malária e acabou ficando um bom tempo internado. Ele quase faleceu. Ele estava com 70 quilos e foi para os 50, então ele acabou perdendo 20 quilos. Isso foi um negócio gravíssimo. E a partir disso aí surgiu um outro interesse nele. Ele precisava de saúde e precisava repor a massa muscular. Então, o que ele podia unir com isso? Ele conheceu o bodybuilding, que para ele estava ótimo, porque ele ganhava massa muscular para as artes marciais que ele já praticava. E além disso, ele acabava recuperando a sua saúde. E ele acabou retornando para Oakland em abril de 1946, onde ele acabou seguindo essa linha mais bodybuilding e menos arte marcial, até que em 1950, ele acaba conhecendo uma escola de Wing Chun em Chinatown. Não, ele não teve nada a ver com o Hitman. Enfim, ele acabou conhecendo uma escola de Wing Chun em Chinatown e também de Palma de Ferro. E ele acabou meio que se interessando por essas duas artes marciais, já que ambas dão preferência na mão. E como ele já treinava boxe, ele já tinha mais conhecimento em dar soco do que dar chute. Falei assim, mano, é essa daqui mesmo, bora lá. E em 1951, ele acaba se casando, porém ele não larga as artes marciais, nem o emprego, nem a espécie. E conforme ele foi crescendo no estilo Palma de Ferro, ele foi se autodivulgando. Ele pegava uns tijolos, pegava uns pedaços de concreto que dava pra quebrar. E ele ficava batendo com a mão e quebrava. Ele tem um recorde de quebrar 10 tijolos de uma vez só, então você não queria tomar um tapa de um cara desses, né? E até que ele foi seguindo a vida, assim. E no início de 1962, ele acaba conhecendo ninguém mais, ninguém menos que Bruce Lee. Só que não foi um encontro programado, algo que já estava combinado ou então pré-marcado. Não, ele meio que encontrou por acaso e daí eles acabaram conversando, só que esse encontro não durou muito. Porém, já no final do mesmo ano de 1962, eles marcaram um novo encontro, eles trocaram uma ideia, eles trocaram experiências de artes marciais, onde eles acabaram até mesmo virando amigos pessoais, amigos bem próximos, que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Só que dois anos mais tarde, em 1964, sua esposa acaba falecendo, eu não descobri do que ela faleceu, e coincidentemente, Bruce Lee acaba se mudando para Oakland, já que antes disso, James queria se mudar para Seattle para ficar mais próximo do Bruce Lee e tal, só que como nem ele nem a esposa dele tinham dinheiro suficiente, eles tiveram que aguardar, e infelizmente a esposa dele acabou não vendo essa mudança do Bruce Lee para a cidade deles. Não só para a cidade deles, como sim para a casa deles, porque James estava com dois filhos, e estava complicada a situação para ele cuidar sozinho, e como Bruce Lee e a Linda, que é a esposa do Bruce Lee, não tinham necessariamente um lugar estável na época, o James falou assim, mano, fica aqui na minha casa, coloca em casa, só tenho meus dois filhos, vocês moram aí e fica de boa. E os dois, eles acabaram, eles toparam isso, e Bruce Lee junto com o James, eles acabaram abrindo uma escola, só que, bem, por mais que essa escola estivesse indo bem no começo, ela deu aquela subida, mas depois eles acabaram falindo a escola. Então, para não ter que ter mais despesa com aluguel, enfim, uma outra série de questões que envolvem alugar um espaço para ter uma escola, de Kung Fu, James e Bruce Lee tiveram a ideia de começar a dar aula na garagem da casa deles, afinal, não precisa pagar mais nada a nenhum dos equipamentos, lógico. E como o James era soldador, então, para isso ia ser fácil arrumar a peça barata, e a mão de obra ia ser a dele mesmo para fazer os equipamentos. Então, isso estava tudo safe, tudo tranquilo. E em 1966, Bruce Lee acaba tendo que se mudar para Los Angeles, ainda assim no estado da Califórnia, porém distante, porque o Bruce Lee estava para fazer uma série, o Besouro Verde, onde ele ia fazer o cato. E só um parênteses aqui, mano, olha essa minha foto aqui no Insta, mano, entram lá e dêem um like, por favor. Só agradeço. E James, então, para não perder os alunos, ele acabou tendo que dar a aula dobrado, então, ele estava dando muito mais aula, ele estava se esforçando muito mais, para ele manter aquela fonte de renda que ele conseguiu junto com o Bruce Lee. Porém, foi caindo aos poucos, até que, mais ou menos em 1970, Bruce e ele acabam fazendo um livro de defesa pessoal, chamado Kung Fu, enfim, deve ter uma série de outros títulos, onde eles fazem algumas fotos mostrando o Wing Chun e divulgando mais. E esse livro, uma curiosidade, que foi praticamente o primeiro livro chinês, dizemos assim, a ser feito para americanos, no caso, seria estrangeiros. Então, o livro, ele contava com uma versão em chinês e com uma versão em inglês, o que, na época, era um boom. E como o Bruce Lee, nesse tempo, ele já estava um pouquinho com mais de grana, por causa da série do Besouro Verde e tal, ele acabou deixando todo o direito autoral e todo o lucro de venda dos livros para o James, já que o James, ele estava meio que... ele estava normal, só que ele não estava normal muito bem, entende? Ele conseguia comer e só. E de 1970 a 1972, possivelmente, a vida dele deve ter seguido normal. Não se sabe o que aconteceu com ele nesse tempo, porém, no dia 30 de dezembro de 1972, ele acaba falecendo devido ao câncer, um câncer no pulmão. Mas como assim, câncer no pulmão? O cara queria saúde e, por acaso, ele fumava? Ele usava alguma coisa? Ele fumava algum outro tipo de cigarro diferente? Não. Isso, infelizmente, veio por causa do trampo dele de soldador que... Bem, não é só pelo fato de ele ser só um soldador que ele não necessariamente esteja sozinho. Tem muito mais gente trabalhando junto com ele. Então, toda aquela fumaça, toda aquela fuligem, enfim, toda aquela poeira, ele acabava inalando, e ia, e ia, até que resultou nesse câncer que acabou com a vida dele. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Do vídeo, não da morte dele, do vídeo. Eu peço desculpa a esse inscrito pela demora, mas compensou, tudo tem seu tempo. Enfim, falou e fui. Eu peço desculpa a esse inscrito pela demora.